Que bom te ter aqui comigo Pra conversar e te conhecer Entra na roda, vem comigo Só é feliz quem tem amigos Aproveitar esse momento lindo Cantar sorrido, fazer amigos Celebrando a vez que nos uniu Como foi bom te conhecer Que bom te conhecer Pra mim foi um prazer Viver em comunhão Amigos mais chegados e irmãos Que bom te conhecer Pra mim foi um prazer Viver em comunhão Amigos mais chegados e irmãos Que bom te ter aqui comigo Pra conversar e te conhecer Entra na roda, vem comigo Só é feliz quem tem amigos Aproveitar esse momento lindo Tentar sorrir, fazer amigos Celebrando a vez que nos uniu Como foi bom te conhecer Que bom te conhecer Pra mim foi um prazer Pra mim foi um prazer Viver em comunhão Amigos mais chegados e irmãos 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 Um sentimento natural Que acontece com razão É Deus quem escolhe quem vai se dar bem A caminhada é igual Seguindo a mesma direção Pensando juntos nós vamos além Lágrimas na vitória Sempre na derrota ou glória É luz na escuridão Somos um só coração Sempre vivo na memória Faz parte da minha história Nada vai nos separar A amizade é tudo É se dar sem esperar Nada em troca dessa união É ter alguém pra contar Na indecisão Nunca se desesperar Sempre ali pra estender a mão Maior valor não há É feito em mão É se dar sem esperar Nada em troca dessa união Nada em troca dessa união É ter alguém pra contar Na indecisão Nunca se desesperar Sempre ali pra estender a mão E maior valor não há É feito em mão Um sentimento natural Que acontece com razão É Deus É Deus quem escolhe quem vai se dar bem